Três Lagoas já recebeu pouco mais de 4 mil doses da vacina contra a Covid-19 e um balanço parcial divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que 1.613 pessoas já foram vacinadas em nossa cidade. O trabalho de vacinação contra o novo coronavírus iniciou há exatamente uma semana em Três Lagoas. O município já recebeu duas remessas de doses dos imunizantes que somados totalizam 4.036 doses da vacina. O primeiro lote recebido foi da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotec em parceria no Brasil pelo Instituto Butantan. Nessa fase Três Lagoas recebeu 2.702 doses e essa quantidade é suficiente para imunizar a metade deste total que é de 1.351 pessoas em duas fases. Depois, o restante das doses que chegaram ao município foram da farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade Britânica de Oxford e com a Fundação Fiocruz no Brasil. As autoridades ressaltam que a administração das doses da Coronavac é diferente da vacina Oxford-AstraZeneca. As bulas dos dois imunizantes explicam detalhadamente como deve ser feita a aplicação das doses. A Coronavac é aplicada com um intervalo entre 14 e 28 dias. E a segunda dose da vacina de Oxford-AstraZeneca da Fiocruz em até 12 semanas. Em Três Lagoas, por enquanto, só recebem a vacina aqueles que estão mais expostos ao vírus e na linha de frente ao combate à Covid-19. Nós focamos, então, nos trabalhadores da saúde da rede da linha de frente, ou seja, tanto dos hospitais como da rede pública, mas trabalhadores da rede de frente que trabalham na coleta do SUAB, que é o exame para detectar a presença dos anticorpos do coronavírus, os trabalhadores da saúde das UTIs e pronto-socorro dos hospitais. Então, nesse primeiro momento, nós focamos nessa população. Lembrando que, a partir do momento que nós conseguirmos imunizar os trabalhadores da linha de frente, depois disso nós vamos abrir para os demais trabalhadores da saúde e só depois que terminarmos é que nós vamos conseguir contemplar os demais grupos que são prioridade do Ministério da Saúde. Balanço parcial da Secretaria de Saúde mostra que quase todas as pessoas que compõem a fase 1 do Plano Municipal de Imunização já estão vacinadas. O relatório diz que, no total, são 3.242 trabalhadores de saúde que devem receber a imunização. Até agora, 1.458 deles já estão vacinados. Os 52 profissionais de saúde que atendem nas salas de vacina também já receberam a imunização. O mesmo ocorre entre os 41 idosos que moram em asilos e os 11 moradores institucionalizados que possuem deficiência. 20 dos 72 trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos ainda devem ser vacinados nos próximos dias.